Fala galera, bom dia, boa tarde, sei lá que você vai estar ouvindo, estamos mais uma vez aqui na beira do rio, pescando piau, né, vamos ver o que a gente consegue aí, tem a galera ali do outro lado tomando banho, o que a gente consegue aí, o El já pegou dois, o Marcelo pegou um, e falou que o que pegar menos vai pular dentro do rio, vamos ver aí como é que está o esquema. O pescadorzão lá, ó, é menino, aí tá, concentrado dérrimo, vamos ver se tem umas beliscadas ao vivo aqui. Bora ali pescar, Daqui a pouco na volta com mais coisas pra vocês. É isso aí galera, estamos pescando, o outro já foi lá pro outro lado, E o outro ali, tá arrumando mais um anzol que perdeu-se. Tá puxando muito antes daqui, no milho galera. Se quiser vir aqui pescar piauzinho aí, o boi dessa é pescar com milho, anzolzinho pequeno, Tira esse peixe aqui, daqui a pouco eu mostro assim. Acredita que eu perdi aquele piau, Ele enganchou, na hora que eu fui tirar a linha dele, ó, Mas é isso aí, e olha aí a pescaria, vamos pescar, daqui a pouco tem mais, Se não der certo mais com milho, arruma a tarde de minhoca e o pescaria não para não. E aí, já não deixa seu like, compartilha, se inscreve aí no canal para deixar... Paz... É isso aí, piau na linha. É isso aí, piau na linha. É isso aí, piau na linha. Olha só o tamanho, olha só o tamanho do peixão, foi pego. Olha só, pessoal, esse bicho aqui ele vai crescer, entendeu? Vai virar um peixão, então, sempre que você pegar um peixe desse tamanho, Não mais que dá um fritinhozinho assim. Preserve, pega ele maior, entendeu? Tente, tente preservar a natureza. Nesta tarde você vai ter um peixe para comer, beleza? Vamos lá. Galera, deixar ali armada para ver se nós pegamos uma traíra durante a noite. Marcelo está ali servando os piau para amanhã. Olha lá, vem o roteiro. Vai trazendo os pequenos e automaticamente os pequenos trazem os grandes. Os pequenos trazem os maiores. Deixei aqui galera, olha. A linha amarrada aqui. A linha amarrada aqui. Um barilho ali. Ali dentro. Os meninos estão terminando de armar as traves ali. Daqui a pouco em casa a câmera está descarregando, eu vou fazer o final lá em casa, beleza? Então até mais tarde. Quer gravar? Aí galera. Fala galera. Vocês talvez nunca vejam um cachorro como esse aqui, ó. Versão. O cachorro está gravando. Olha só a pedra. O cachorro é vissurado na pedra. Olha só. Ele vai dentro do rio, procura a pedra. Deixa a fumar cair na... Pode dizer que não é mentira. Olha só. Olha só que engraçado. Olha só. Ele escolheu a pedra. Agora ele vai jogar a pedra dentro do rio. Olha lá, ó. O cachorro vai procurar. Olha só que lindo. Olha que coisa linda. Está puxando a pedra. Está puxando a pedra. Não está deixando o rio levar, ó. Está puxando a pedra dentro do rio. Mergulha, pega a pedra e vai. Olha que lindo. Eita! Está puxando a pedra.